Já imaginou morar em um lugar onde você possa ensinar o seu filho a andar de bicicleta pela rua? Aonde você conheça o seu vizinho pelo nome? E aonde você viva em pleno contato com a natureza? Olá, eu sou o Marcelo Azeredo, consultor imobiliário aqui em Goiânia. Hoje eu vou apresentar para vocês esse maravilhoso terreno que fica aqui no Alphaville P. São mais de 2.700 metros, são quatro lotes, você pode adquirir junto ou separado. Onde você possa viver em plena harmonia com o que há de melhor, com tudo aquilo que você merece. Acompanhe aí no vídeo e depois entre em contato no telefone que está na descrição que eu te passo mais informações. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí